Skylab, você ainda anda lendo livros na biblioteca da PUC? O que você lia tanto em 2010 quando eu te via? É verdade, eu frequentava muito a biblioteca da PUC lá na Gave e gostava muito, porque ali era um silêncio, sou apaixonado pelo silêncio, enfim, frequentava muito a biblioteca da PUC. Só que com a pandemia fodeu tudo, né? Agora, uma das minhas paixões é a biblioteca, né? E tem pessoas que vêm da biblioteca, que são bibliotecários e que são pessoas, aí sim, geniais, como Jorge Luiz Bosch, que foi um bibliotecário, e Jorge Batai, que também foi um bibliotecário, entendeu? Então eu tenho uma paixão por biblioteca também. Estão acabando as bibliotecas? Não, depende, por exemplo, uma biblioteca da PUC nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar. A biblioteca pública, sim, por exemplo, a Biblioteca Nacional, frequentei muito a Biblioteca Nacional ali na Cinelândia. Está em um processo de decadência muito grande. As livrarias também, entendeu? Também. Todas, fechando. Uma característica da biblioteca da PUC, para você ver os isso, eu frequentei há muitos anos, então eu me lembro, houve uma época que as pessoas estavam liando livros, vendo, né? Hoje em dia, cara, não tem mais livro. Hoje é tudo internet, é tudo computador, é tudo, entendeu? Notebook e tal. Então é isso. Mas não é a crise do livro. Isso é um erro. É a crise de consumo. Não, porra, é uma crise do papel, caralho. Eu achei que era do jeito de consumir. É. Porque é rapidinho, mas se você pensar bem, ainda tem... É a crise do papel. Ainda tem uma indústria que sobrevive na impressão bem, que é a revista em quadrinho. Ah, sim. Essas aí ainda... Porque o pessoal coleciona, gosta de colecionar, entendeu? Mas o livro realmente, às vezes, é... Papel, cara. Papel tem crise, cara. Está caro, né, cara? Está caro. Bom, o William mandou 10 reais, falou... Obrigado, William. Falou, Skylab, o que te faz rir? Quem são os ícones do humor brasileiro para vocês? A gente já falou disso aqui. Não vou falar. Mas é só voltar. O ícone para mim é Bento Ribeiro. Aí, ó. Que mentira. Obrigado. O Bruno mandou 10 reais também. Obrigado. Falou, Skylab 2021. Como conciliar trabalho burocrático de funk público com atividade artística? Minha piscina. Não, funcionário público, desculpa. Ah, bom, eu não sou... Entendi, porque ele abreviou aqui mesmo. Eu não sou mais funcionário público. Eu não sou funcionário público há muito tempo. Você chegou a fazer os dois ao mesmo tempo? Sim, sim. Então, talvez ele está a pedir uma dica... É uma coisa muito curiosa, porque... Deixa eu explicar como eu fazia. Eu era funcionário do Banco do Brasil. Então, meus colegas todos trabalhavam 8 horas, horário integral, para ganhar mais dinheiro. Uma característica da minha vida como funcionário. Eu fazia questão de trabalhar apenas 6 horas. Porque, terminado, eu ia fazer minhas atividades, entendeu? Então, é sacrificante? É. Entendeu? Mas foi através do Banco do Brasil que eu consegui grana para investir no meu trabalho. Então, o Banco do Brasil, para mim, foi muito importante. É. Foi uma negociação que você fez com o banco, para depois fazer o seu trabalho. Você não está errado, não. Ah. Mais ou menos. Vai lá, Torres. Tem mais umas perguntas. Superchat agora. Beleza. Vamos para o superchat aqui. Dá para se inspirar por música no banco? Tinha inspiração rolando no banco? Caramba. Você sabe... Uma coisa aconteceu. Você sabe... Tem um escritor... Moçambicano. Muito famoso. Mas vamos esquecer o nome dele. Ele é médico. Ele é médico. E... Ele dizia que era muito importante ele fazer medicina para a literatura dele. Então, eu falo a mesma coisa para você. Para mim, é muito importante, para mim, a música, é conhecer novos universos, entendeu? Novos personagens, né? Provavelmente, um músico da noite, que vive fazendo música na noite, ele nunca vai ter acesso a outros universos. Sim, verdade. Eu acho que isso, para mim, foi muito importante, sabe? Será que você tomou raiva do sistema capitalista trabalhando em banco, tendo tanto dinheiro? É. E tanta gente pegando, levando dinheiro, tirando dinheiro. Não, eu entendo. Você falou agora da negociação, me pegou no contrapé. E, realmente, meu pai tinha morrido, sabe? Meu pai teve um desastre, eu sou moro, faleceu, e a mãe não tinha condição mesmo de... Enfim, eu tive que trabalhar. Eu tive que trabalhar. Não teve jeito, eu tive que trabalhar. Senão, eu morria de fome. Às vezes, você tem que fazer uma concessão... Morrer de fome. Um grande amor. Uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que eu fui trabalhando no banco de rádio por uma questão de sobrevivência. Mas não é demérito, eu acho. Porque é uma questão de necessidade mesmo. Não é? E nessas horas, você tem que abrir umas concessões, eu acho, assim, entendeu? Mas, às vezes, você chega num estágio da vida também que você não quer mais abrir, tipo, uns tipos de concessões. Mas, ao mesmo tempo, o Bento, isso que eu quero ir retomando o que eu estava falando para o Yuri, eu acho que a experiência no banco foi uma experiência rica. Talvez, se eu não tivesse feito a música que eu fiz, se eu não tivesse passado. Se eu não passasse por aquilo. É curioso, né? Essas coisas, mas é. Às vezes, essas coisas, se a gente abomina, elas fazem parte, né? Isso. Elas foram essenciais para você poder ser quem você é hoje em dia. E, às vezes, você nega aquilo como... Mas, talvez, se não fosse aquilo, justamente não ia dizer nada. Isso é uma filosofia. Mas é isso mesmo. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque, se não, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu?